Riverianos e riverianas, bem-vindo ao canal do River do Belém no Youtube. Agora com vocês... A Rádio Corneta Laranja, é isso aí. Eu com vocês na análise dos jogos da rodada. E aí pessoal, como diria o Montanha, estamos aqui no fluxo para falar sobre o atropelo que o Riverá meteu no Sotapa. O jogo foi 6x2, fora o baile, foi um passeio, estava 6x0. Uma partida exuberante, você pode falar, não valia nada. Para quem assistiu, viu que os caras jogaram seriamente a partida, que eles mandaram um time muito mais limitado do que da semana passada, porque da semana passada era montado aquele negócio, pegar um de cada time e tal. Hoje levaram provavelmente o que é o Sotapa e tomaram um vareio. Se a gente tivesse ganho o River D, com certeza teria passado, porque a gente ia atropelar do mesmo jeito. E assim, e o camisa 6 dos caras que tinham uma habilidade, nervosinho, por quê? Porque não conseguiu nada no jogo, nunca foi engolido pela marcação do River. A gente atropelou e quem vai comentar o jogo para vocês é o Jagunso. Fala, Jagunso. E aí menino, beleza? É, o jogo foi tranquilíssimo porque a gente acertou a nossa marcação. Foi legal que estava 2x0 o primeiro tempo, jogando muito bem o time. Quando veio um aviso muito engraçado, que o CRT estava multando. E ele chegou e falou assim, ó, chama os caras para tirar, né? Teve que parar o jogo para todo mundo pegar a chave, entregar para alguém e tirar o carro que estava lá fora. O cara do CRT é bacana. Ele é antiético, mas é bacana, né? E aí o jogo continuou. Teve golaço do Rafs de bicicleta. Assim, o time foi sensacional, jogou muito, atropelou. Era para ter estuprado os caras. Mas, infelizmente, no final acaba dando uma relaxada, né? Porque virou um amistoso. Mas 6x2 ficou bacana. Porque num time com o nome de soltar para meter 6x2, não é muito fácil. Mas ficou da hora. Jogou muito bem. Sistemática de posicionamento. Isso que é o mais importante. O A mostrando padrão. O único jogo que o A perdeu na temporada, contando os dois últimos do ano passado, foi o da semana passada, fora de casa e por detalhes. Então, o A está mostrando padrão, deixando a gente bem animado. Só tomar cuidado agora que o Tales acabou descendo para o Dê. Vamos ver aí como é que vai ser a reposição. Mas a gente está animado para a continuidade da temporada. É isso aí. A análise do Jagunço analisou porra nenhuma do jogo, né? Ele só se empolgou com a vitória assim. Não analisou nada em questão de posicionamento. O time tem mostrado muita coisa positiva esse ano. Ele esqueceu de falar que passou o trator. Não sei se ele falou, mas que passou o trator. Os caras não viram a bola. Estavam 6x0, os caras sem ver a bola. Bom, agora o troféu Falcão. É um senhor troféu Falcão. Falcão 12! Olha, esse é para assinar com caneta de ouro. Um pouco além da metade do primeiro tempo, o Greg pegou a bola, repôs na frente, no alto. A reposição muito boa, inclusive, diga-se passagem, que o Greg tem. E o Rafis virou uma bicicleta sensacional. Metendo o terceiro gol da equipe do River, ele fez o 3x0. Sem comentários. Sensacional. Simplesmente, troféu Falcão para ele. E o Greg, que novamente fechou o gol. Pegou demais o moleque outra vez. Mais um fechando o gol para o Greg. Pegou muito. Pegou muito. E agora chegou a hora do trombone laranja. E quem vai falar é o Fabão. Fala, Fabão. Bom, a análise do jogo que eu faço de hoje. Primeiro, reconhecer no time adversário. Time bom. Os caras marcavam muito bem, forte, firme. O contra-ataque dos caras também era bom. Mas o elenco do River é um elenco que é difícil bater, cara. É um correndo pelo outro. Um orientando o outro. Isso daí é fantástico, cara. Isso é fantástico. E mais uma vez a gente conseguiu sair com a vitória. Mantendo o padrão que o montanha passa para a gente. Meia quadra. Avançar na hora que tem que avançar. E a gente conseguiu manter o padrão. Fomos para cima. A gente viu a hora de recuar. A gente recuou. A hora de tocar a bola, a gente tocou a bola. A hora de matar o jogo, a gente matou. Isso é fantástico, cara. E mais uma vez a gente bateu um adversário forte aí. E saímos com a vitória. Pena que saímos do campeonato, mas isso daí é consequência, né? Olha o presidente. Obrigado pela moral aí. Aí o agradecimento do Fabão ao presidente. Uma análise. É isso aí que a gente quer ver em todos os jogadores. É o sangue, a vontade. O Fabão está de parabéns. Jogou muito hoje. E muito bacana esse comentário dele. E ele já sabe, a gente já percebe que ele é parte da família. Então ele já está na família. Não tem nem o que discutir. Gaspar hoje tiveram dois, né? É que a gente já jogou desclassificado. Mas lamentável as ausências de Kaique e Wesley. Kaique já foi falado que não viria quando os irmãos chegaram. O Wesley nem deu as caras. Não falou nada na minha satisfação. Mas é isso aí. Faz parte. Agora é a hora mais aguardada do programa. É a hora das notas do Jagunço. Lembrando que o Fabrício está contundido. Começando pelo Greg. É, o goleirão pegou pra caralho de novo, mano. Esse moleque está foda no gol do River, mano. Tem tudo para ser um dos grandes da história do River, né, Greg? Ótimo. O alemão, ele optou por não jogar, né? Porque a equipe já estava eliminada. Ele, com razão, estava nervoso e achou por bem não jogar. Eu, particularmente, concordo com essa opinião pessoal dele. Agora a gente vai pro Diego. Diego, três pulmões, mano. Esse menino corre pra caralho. Ótimo. E o pivôzão? Que botou a boca no trombone aí. Fabão. Fabão, menino. Que partida hoje é impressionante. Recebeu no pivô, saiu pra jogar quando precisou, abriu espaço, marcou. Não tem outro jeito. É pica no Fabão, meu. Pica da peleja pro Fabão. E o Fernandinho, filho do presidente? Língua venenosa, hein? Pelo amor de Deus, Corneta. Ótimo pro Fernandinho. E o João? Mano, o João parece que joga nesse quadro faz dois anos, mano. Chegou muito bem. Bom pra ele. Agora o Rafis. Mano, o Rafis é foda, mano. Ele joga pra caralho, mas ele tem que vir, filho da puta porra. Bom. E o Zezinho? Zezinho, bom. Bom, agora falta o treineiro Montanha. O Montanha, ele tá colocando um padrão, que nem o Fabão falou no trombone. Muito bacana. Tá deixando o time consistente. Hoje, na resenha lá, o pessoal comentou que hoje talvez o A seja o quadro mais consistente. Um quadro que vinha passando por muitos problemas. E acho que tem muito dedo do Montanha ali. Então é ótimo, Montanha. Aí uma raridade, hein? Sem nós esses dois, né? E aí você vê o resumo das notas do Jagunço. As médias das últimas partidas. E nós vamos falar agora... Deveríamos falar sobre o rolo mágico. Mas não vai ter rolo mágico. Vai ter um chapéu mágico. Que era sensacional o lance que o Diego tava fazendo. O Diego deu um chapéu no cara, mas aí ele já vai ganhar um Fidalgo. Fidalgo que geralmente fica lá em cima, vai ficar agora aqui embaixo. Ele foi dar o Totózinho pra fazer o gole furou de forma bizarra. Não sei se todo mundo viu. Aí a bola subiu, ele errou o chute de novo, mas conseguiu complementar na trave. Na volta o cara meteu um chapelaço nele. Ele ficou até perdido no lance. Mas dois foi um lance bonito, porque dois chapéus, bola na trave. Dos seis gols que a equipe fez, quatro tiveram assistências. O que mostra a coletividade do jogo do quadro. O jogo do quadro tem se caracterizado por isso. Pela coletividade forte na criação e na marcação. Então vale a pena ser ressaltado. Agora nós vamos falar quem peidou na tanga na partida. Bom, o Papai Noel vai ficar com a equipe do Sotapa. Por quê? Porque eles entregaram a paçoca, né? Eles vieram com aquela... Já a prepotência que deu certo, né? E trazer o segundo quadro pra resolver. E torceram um time bem abaixo do time que jogou a semana passada. Eles foram bastante arrogantes. Menosprezaram um pouco a equipe do River. Acabou dando certo até com um grande auxílio da arbitragem. Porém, era um time bastante inferior. E acabou sendo quem deu o presente pro River. Trazendo o time do Sotapa mesmo, né? E o cartão vermelho vai de novo pra arbitragem. Só que eu vou citar um lance sintomático da arbitragem. Era um lateral pro Sotapa. O cara cobrou rápido. E ela apitou pra voltar e ele cobrar de novo. Não sei por quê. Ela era muito atrapalhada, aquela baianinha. O espaço do Atreta... Teve três comentários bacanas. Primeiro, não vamos revelar o nome pra não prejudicar ninguém, né? Porque a gente tava comentando sobre a questão dos federados e tal. Aí o pessoal comentou que o Caio, o Globolinha, jogava e recebia. Aí um dos jogadores indignados com o fato dele jogar e receber, né? Aí ele comentou. Ele só recebe se foi espírito, né? Não é possível. O comentário foi legal. Independente da maldade do próprio. Aí o Fernando Negão lá tava na resenha, né? Pô, jogo do ar. Agora, pô, como falar bosta? Ele soltou uma. Ah, os caras gostam do Gabriel Jesus, mas eu prefiro louvar a Deus. Nossa, que lixo. E uma outra triste também dele. Tava falando. Ah, quem faltou hoje? Ah, o Wesley faltou. Aí o Fernando. Ah, o Wesley faltou porque é safadão. Meu Deus do céu. Nossa, hoje o Dantop tava inspiradíssimo. Bom, agora a gente vai comentar a arbitragem. E quem comenta a arbitragem pra vocês é o Jagunço. Fala, Jagunço. E aí, menino, beleza? Não tem muito o que falar, não, porque o jogo foi tranquilo. E não rolou nem muita graça, nada. Elas são fracas mesmo, não tem o que falar. Ah, mas como o jogo não teve a mesma disputa, o mesmo nervosismo do primeiro jogo, acaba ficando menos sintomático. Mas a arbitragem delas foi ruim do mesmo jeito, viu? Pra deixar claro, mas só que eu não vou ficar falando muito porque o jogo era amistoso mesmo. Mas a arbitragem ruim. É, aí realmente foi complicado. A arbitragem realmente bastante ruim. E agora a gente tem a sequência da temporada aí. A diretoria vai sentar, vai conversar, definir o que vai ser feito no futuro, que a gente vai disputar. A semana que vem tem festival contra o tradição de Guaianazes no Esporte Nico. Né, então vamos lá lutar pra manter esse padrão. O tradição de Guaianazes é uma equipe muito forte nos dois quadros. Vamos lutar pra trazer mais esses dois troféus aí pra casa. E é isso aí, até a semana que vem. Tchau pra vocês. E é isso aí, até a semana que vem.